Fala se não é Paulo Plínio no GTA SP, na situação, você não sabe com quem que eu sei a Fabio Schell. Olha meu nome, igual Guilherme Bebe tá tonta, outro tá com febre Olha minha gangue, tá nessa tese Rico, bem novo, tipo MC, Kevin, bagunça, bagunça De na busca já tá sem limite Se a nave é série placa, nós gente com GTA, São Paulo City Então faz assim, pode escolher Gin tem tequila e Dom Perrier Tá tudo blue, tá tudo blue Iphone, as notas e as garrafas Olha os mandrakes pra entrar lá da Norte Marchando umas bate-watch lá da Sul Eu sei, sua fita de comunidade Destravando nessa rima e orelha tá no beat Tá ligado e disciplina e essas mina quer acertar Depois de ver que é nota em cima de nota E elas gostam Que com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Cinco estrelas no caô, chamou e eu vou Destravando as caminhada e dá o tempo, vai, faz o amor Tá tipo um soco do Tyson na mente do louco que desacreditou Evoluído um pouco, mas pra frente demorou Missão bem-sucedida, MC ou lutador Vivendo dia a dia confuso no bolo louco No modo GTA, tô rico e longe do sufoco Os momentos difíceis na luna não cautivou Tô de frente com o mar Faço minha brisa, queimo minha ganja Nós tá tendo pra trocar De Riveria, GTA Sampa Eu tô de frente com o mar Faço minha brisa, queimo minha ganja Nós tá tendo pra trocar De Riveria, GTA Sampa Pétula de bilho dourado Caminho tornado PMZ-4, míssil foi lançado Vim da monarquia, voce pra torcida Virei palavrão no assunto das meninas Montei meu harém, cês são elas vêm Canque pirulito e balinha também Amiga então vem, vai voar de cem Se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel ofício, bandido envolvido Cofre dos estados, tá no nosso grifo Redeiro tá rico, fiel tem sumiço Eu tô voltando de Londres, investindo em crípto O pacto foi feito, não tem pra onde correr Seu pedido tá vindo, agora vem até ofuscar Evento no clichê de naveiras bacana Mulher empensada fazendo bicho pegar Resolução do meu cordão O meu maciço tá te esquartejando Olha o felino passando Elas gostam Elas gostam Que é nota em cima de nota Que com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Elas gostam Que é nota em cima de nota Que com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Nós que faz o código Raciocínio lógico Tudo a vontade e nada falta Ana azul Bebendo royal ou blue Nosso bonde é digno de palmas 4M é a causa da sua felicidade Nós que manda nessa cidade Ligas ordinárias que hoje nós vai zoar até tarde Nós que bota fogo no parque Milhares de dias eu vivo na correria Mas sabia que um dia chegaria a minha vez Constância eu jamais desanimei Caí mas sempre me levantei Nós que faz o código Raciocínio lógico Tudo a vontade e nada falta Ana azul Bebendo royal ou blue Trinta putas bunda bate palma É que daí um filme A história do maloca de família humilde Veio do gueto pra mudar seu destino E é o seguinte Quem falou demais mordeu as costas no requinte Das ENEOS 4M só cola maloca chique Desde piveta o moleque já era bolado Hoje rico mais daquilo que importa realmente Família ta bem As bebê riram facilmente Nota em cima de nota Viu que o pai ta diferente Sente o peso da revolta do gueto Só rima quente Aqui é tipo GTA Aciona os 4 que nasce a cobrança Vou cantar As menina muito linda Elas não para de dançar O clima ta bonito Deixa os moleques zombar Que amar é o malandragem É ter vivência pra cantar Aqui é tipo GTA Aciona os 4 que nasce a cobrança Pra cantar As menina muito linda Elas não para de dançar O clima ta bonito Deixa os moleques zombar Que amar é o malandragem É ter vivência pra contar Favela em inveja a luz Os drakefari no green fuck pussy Sem trampar no doce Girando word E a lada close Nos favelado de atitude Que meteu o pé na miséria Um e-mail no boot Murro nos criticante Brinde no royal salute Mãe no volante da Mercedes Sem fome sem sede Sem fome sem sede Fuma no rede Ou gorila glue E ta tranquilo e calmo Bebê Tipo GTA hackeado É o olê Dinheiro ilimitado GLE Estilo de vida de gangue Será no game Nós tá no controle O Z calcado É game Ou vê Vê Os preto potente Caga tá mais quente Nike no pé E pistola no country Quebrada Quebrada Por todo o mapa Galopando as cavala Fumando a brava Só bala no alvo Sem bala furada De dry tabaco Fogo é tão em farra Quebrada Quebrada Por todo o mapa Galopando as cavala Fumando a brava Só bala no alvo Sem bala furada De dry tabaco É tão em farra Elas gostam Que é nota Em cima de nota Que com nós Só momento da hora E no final de tudo Tipo GTA Elas gostam Que é nota Em cima de nota Que com nós Só momento da hora E no final de tudo Tipo GTA Pescoço, varusque, latigo Sportline Tipo GTA Minha gang domina a cidade Tomando de assalto Acene o malote Na favela Tuxa e claro Foi pinote Mais tarde tem festa De bandida e não vai patrocinar Na cobertura de luxo Já sabe o que vai rolar Salseiro Salseiro SP 011 Terra do dinheiro Salseiro 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 SP 011 Terra do dinheiro E hoje eu tô tipo GTA 7 vida 7 namorada Se você quer vende é bebê Então vai com calma E quer andar jet ski E fala por aí Que sentou pra MC Eu sou a do armadão Dentro de um golfon que é cromadão Tô com 5 estrela mas eu não vou parar não Com várias piranha que quer chamar atenção Só com 17 mostrando que não tem coração Só bagunça Bagunça Sai da Bahia em São Paulo Só aventura Só bagunça 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 Sai da Bahia em São Paulo Só aventura É que nós é chamão Tatuagem na cara Abraço lacrado Moleque enjoado Jaco daqui Que boné são letreiro Pode falar que o freitão tá jogado Então joga a rodada GS no alto Levando uma de perna cruzada Balançando o coração das nobinha Inspiração pra todas as molecada Lupa da Oakley Congo de Jack No domingão Isso que nós merece Posso usar Nike Posso usar Kiki De qualquer jeito o pretão fica breque Dominando o game, game, game Passando de fase com o foco na missão Dominando o game, game, game Ela sem controle pois o play tá na minha mão R1, R2 não esquece a seta Atrapaça dos mandrake vai ficar completa Fiz o código da grana com minha caneta O CJ tá mais bonito olha só a beca Seis estrelas na minha bota tipo GTA Barras de respeito cheias tipo GTA Os playboy tá dando lag na picadilha de nerd Só de ouvir o meu som já começa a trabar O mapa da City tá no meu stat Se eu trapacear parece Bugatti Live sem bandida querendo um fight E canto em favela os playboy as party Dominando o game, game, game Passando de fase com o foco na missão Dominando o game, game, game Ela sem controle pois o play tá na minha mão Elas gostam que é nota em cima de nota Que com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Elas gostam que é nota em cima de nota E com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Se ela quiser se impactar sem se emocionar Se ela não se é o que é Eu posso descifrar Serenidade nas palavras na gente No olhar É o que faltava como diz o garem Vou buscar Se ela quiser se impactar sem se emocionar Se ela não se é o que é Eu posso descifrar Serenidade nas palavras na gente No olhar É o que faltava como diz o garem Vai, mete o pé sem ninguém, não sabe o que cê quer Só retorna se me provar o contrato Que além de tá avançado, nós tá revoltado Que além de tá avançado, nós tá revoltado Eu sei, cê vai perguntar Cê sabe na que eu vivo hoje, a DTA Parei, paralisa, é bem assim que tá Parei, paralisa, é bem assim Não sei se eu fiz o código da grana Só sei que na conta tem muito pra gastar Com as piranha, tô em Bahama Fim de semana, levando a vida de bacana Na volta passar, pra nós chutar forte Desce o ciroque, quem cruce nos camarote Que os menor tá forte Contando mais que assalto a carro forte Descendo pra baixada, nós tá legal Fumando só aquele natural Dei um salve no amaral Liga aquelas que chega só com fio dental Festa à beira de praia Levando uma de shake Olha os moleque da 13 As puta crazy Dançando na onda do bico verde Elas gostam Que é nota em cima de nota Que com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Elas gostam Que é nota em cima de nota Que com nós só momento da hora E no final de tudo tipo GTA Ave Maria Tinha que ser o de orelha E aí orelha Já vai avisando a concorrência Você tá voando cachorro E foguete não tem ré Tchau Aqui é o pau rapaz Tchau 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 Tchau